O sacerdote caminhou entre nós, Jesus falou com a sua voz. Venha ouvir do lado do misericórdia, com um animão fiel. Lá do céu, o caí do nós, lá do céu, o caí do nós. Grande pecado como um homem, armado pelo povo. Vem nos falar de Jesus, falar-nos de novo. Aleluia! Música Olá, você que nos acompanha pelo canal de Evangelização da Irmã Zélia, o YouTube. Eu sou a irmã Rita, trabalho aqui no Santuário de Nossa Senhora Aparecida e do Pai do Donizete de Tambaú. Junto com o Padre Ando, eu sou a irmã Ângela. E nesse dia nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a vida, a vocação e a ordenação do bem-aventurado Donizete. Mas para falar desse padre, que o próprio nome já diz, Donizete, Don, presente de Deus. Eu quero falar um pouquinho da sua família. Donizete Tavares de Lima nasceu em Cássia, em Minas Gerais, no dia 3 de janeiro de 1882. Filho de Tristão Tavares de Lima, advogado e musicista, um apaixonado pela música. E de Francisca Cândida Tavares de Lima, mulher piedosa, que soube incutir nos seus filhos o espírito cristão. Ainda menino, com 4 anos de idade, mudou-se para Franca, interior de São Paulo, juntamente com a sua família. Onde ali iniciou os estudos primários e os primeiros contatos com a música. Em 1984, aos 12 anos de idade, o pai de Donizete matriculou no curso preparatório do antigo Seminário Episcopal de São Paulo, Liceu Salesiano, para aprimorar seus estudos. E não para que ele seguisse a vocação sacerdotal. E ali no seminário, Donizete recebeu o encargo de organista e de maestro de música, entre seus companheiros, de forma que ele pôde custear os seus estudos. E no ano de 1895, falece o seu irmão Rocine. E Donizete teve que voltar para casa, para ajudar no sustento da família. E aos 15 anos de idade, ele retorna seus estudos e passa a frequentar o colégio São João Soares, em Sorocaba, região de Campinas. Onde, por providência divina, vem a conhecer Donneri, recentemente nomeado Bispo de Vitória. Que, tendo conhecimento dos dotes musicais de Donizete, o quer levar consigo para Vitória. Fato que a família é contrária a essa partida do filho Donizete, pois era muito novo e era muito longe. Aos 18 anos, Donizete retorna para o seminário de Ocesano, mas ele ainda não tinha claro os rumos da sua vida. E no ano de 1900, ele ingressa na faculdade de Direito, na Universidade Estadual, no Largo São Francisco. Mas sente que as ciências jurídicas não preenchiam os seus anseios. Alguns anos depois, percebendo os sinais da sua vocação sacerdotal, inicia os estudos de filosofia. Em 1903, ele retorna ao seminário de São Paulo e continua como organista na igreja da capital. E aqui tem um ponto importante na decisão da vocação do Donizete. Ele que, como a gente sabe, tinha uma devoção grande à Nossa Senhora. E nos ensinou e nos deixou esse legado. Tem um fato que aconteceu, que eu quero deixar registrado aqui. No Largo São Francisco, na igreja São Francisco, ele estava andando, passando por ali em frente àquela igreja. E estava caindo um grande temporal. Uma chuva muito forte, com relâmpagos, trovões. E ele decide parar um pouco para esperar passar aquela chuva. E era uma chuva muito forte. E continuava chovendo. Então, ele decidiu entrar nessa igreja. E ali, ele se colocou no altar central, onde tinha a imagem de Nossa Senhora, Mãe de Deus. E diante daquela imagem, como a chuva, ele tinha que esperar de qualquer jeito a chuva passar, ele começou a rezar o terço. E rezando o terço, rezando o rosário, mas ele não sentia nada no coração. E ele pedia para que Nossa Senhora o ajudasse a descobrir a sua vocação. A descobrir aquilo que Deus queria na sua vida. E ele continuou rezando, mas ele não sentia muita coisa. Até que, em um momento, ele sentiu no coração de dizer com as suas palavras, aquilo que ele queria que Nossa Senhora fizesse e falasse para ele naquele momento. Então, diante daquela imagem da Mãe de Deus, e ainda coloca que tinha uma vela acesa, ele se ajoelha diante desse altar e ele começa a dizer com a voz um tom baixo. Ele era certo que ninguém estava escutando a sua voz, porque chovia muito, e tinha muito relâmpago, muito trovão, e ele começa a rezar, assim. Mãe de Deus, Virgem Santa, Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, Padroeira da minha terra, Nossa Senhora Aparecida, minha Senhora, me ilumina. Mande-me luz para entender qual deve ser o meu caminho. Me faça entender qual é a minha verdadeira vocação, e se sou digno dela. Peço-lhe, mande-me um sinal. Faça-me entender. Não posso continuar a viver neste tormento. Quando ele acaba de fazer essa oração à Mãe de Deus, aparece do seu lado o Bispo Donnelli, que lhe confirma a vocação sacerdotal e o leva consigo para Pouso Alegre, a Diocese, onde ele acabara de se tornar um novo Bispo. E no ano de 1905, Donizete é transferido para Pouso Alegre. E em 1906, inicia os estudos teológicos em preparação ao sacerdócio, no seminário diocesano de Nossa Senhora Auxiliadora. Como aluno do seminário maior, Donizete se torna também professor de música e português. No dia 12 de julho de 1908, na Catedral de Pouso Alegre, cuja capacidade era para 3 mil pessoas, o Bispo Donneri ordenava presbítero da igreja, o diácono Donizete Tavares de Lima e Aristide Silveira Leite. E na primeira fileira estavam seus pais e seus irmãos, os quais se emocionavam pela entrega do Filho a Deus. Inicia uma grande trajetória da vida sacerdotal de Donizete Tavares de Lima, agora padre Donizete Tavares de Lima, que, após a sua ordenação sacerdotal, é designado como vigário da paróquia de Santana do Capivari, da Diocese de Pouso Alegre, onde fica por pouco tempo, pois Donneri é nomeado Bispo da nova Diocese de Campinas, e Donizete o acompanha, e logo foi destinado à paróquia de Santana, da cidade de Jaguari, hoje Jaguariuna. Com a idade avançada dos seus pais, ele deseja estar mais próximo da família, e é enviado à Diocese de Ribeirão Preto. E no ano de 1909, veio a ser nomeado o pároco da paróquia de Santana, de Vargem Grande do Sul, hoje pertencente à Diocese de São João da Boa Vista. Foi aqui nessa praça, que no dia 12 de junho de 1926, às 11 horas da manhã, chega o padre Donizete. E antes mesmo que as pessoas que aqui estavam, que os acolhiam, que os acolheram, e que se deixaram acolher por ele, o novo pároco da cidade, ele pediu para que, antes de os levarem até a sua casa, fica aqui logo ao lado, ele pediu para entrar na igreja. Hoje, nosso local que nós temos o santuário, que era até então a igreja de São José. E ali, diante do altar, que ainda nós temos conservado hoje aqui no santuário, ele se ajoelhou, e diante do altar fez as suas orações. Ele é nomeado pároco da paróquia Santo Antônio de Pádua, na cidade de Itambaú, onde permaneceu até a sua morte. O padre Donizete viveu uma vida simples e austera. Isso não foi diferente depois da sua ordenação sacerdotal. Como sacerdote, o padre Donizete se doou em favor dos mais pobres, dos anciãos, dos enfermos e das crianças. Fundou aqui em Itambaú, o asilo de São Vicente de Paula, para os anciãos e indigentes. A associação de proteção da maternidade e da infância, uma creche para as crianças, um centro que fornecia alimentos aos pobres, um círculo operário para os operários das fábricas e suas famílias. Para os jovens, organizou um time de futebol, a banda musical municipal, a congregação mariana e as filhas de Maria. E nesta praça, onde o padre Donizete chegou, acolheu e foi acolhido pela multidão que aqui estava, que até hoje é marco de muitos peregrinos que vêm em busca de milagres, de curas. A partir do dia 30 de maio de 1954, até o mesmo dia do ano seguinte, recebe ao centro de um vasto movimento de peregrinos, atraídos pela notícia que se espalhou por meio de muitas pessoas, de seus poderes traumatúrgicos, embora fora ele próprio a disseminar o fanatismo popular sobre as pessoas e a pôr o fim às peregrinações. Atribuía seus grandes feitos à materna intercessão da Virgem Maria, à Senhora Aparecida. O venerável servo de Deus viveu como modelo de santidade e fidelidade a Deus e morreu pranteado com grande fama de santidade aqui em Tambaú, no dia 6 de junho de 1961. Após sua morte, ao longo de 54 anos, não cessaram as romarias de fiéis e devotos de toda parte do país e do mundo que acorrem a esta cidade para agradecer os favores recebidos por sua intercessão. Bem-aventurado, Donizete, rogai por nós. Vem-aventurado, Donizete, Tão humano e tão fiel Lá no céu Lá no céu Lugare por nós Lá no céu Lá no céu Lá no céu Deus te pega do povo do lado, amado pelo povo, vem nos palavras de Jesus.